Claro que todo mundo sabe que o parto mais engraçado que eu atendi foi o parto que eu caí na banheira, né? E na hora, bem na hora de uma contração, o bebê estava quase nascendo e eu não sabia, e a paciente não sabia se ela deixava o filho nascer ou se ela me acudia e me tirava de dentro da água, porque eu quase me afoguei nessa banheira.